Olá pessoal, vou fazer uma demonstração de como poderíamos usar a realidade aumentada em sala de aula. Estarei aqui fazendo uso do software espanhol Aumentary Aldor, segundo desenvolvedor totalmente gratuito para fins educacionais. Um computador equipado com webcam, canetas, uma régua, alguns papéis impressos e modelos gerados por computador. Vou mostrar aqui alguns movimentos planetários da Terra. Para isso, preciso lançar mão de símbolos que serão reconhecidos pelo programa. Quando são reconhecidos, eles mudam de cor. Se houver um objeto tridimensional associado ao símbolo, ele aparecerá na imagem. Você consegue inclusive mudar o ângulo de visão e até o tamanho manipulando diretamente os símbolos. Vou mostrar isso usando o mapa do Brasil com a nossa mascote impressa. Os símbolos que estão associados aos modelos são mostrados nesse painel da ferramenta. Agora eu vou usar o modelo do planeta Terra para começar a demonstração. Aqui, o planetinha. Para representar o Sol, vou retirar um objeto que está sobre o símbolo relacionado à estrela. Um aluno poderia perguntar... Professor, o Sol não está muito pequeno? Sim. E você poderia mostrar na hora que o Sol deveria ser muito maior. Aqui, eu mudo a escala. Nesse momento, você poderia, por exemplo, abrir uma imagem do planeta Vênus passando sobre o Sol. Coisa que aconteceu recentemente. Num eclipse. Aqui, o planeta Vênus em relação ao tamanho do Sol. Mas vamos voltar ao tamanho do Sol. Ao que era. Para que a gente possa fazer as demonstrações. A Terra gira em sentido anti-horário, quando observada de cima do Polo Norte. Podemos usar esses botões aqui, desse painel, para mostrar isso. Aqui, estou girando a Terra. Vou colocar aqui mais próximo do Sol. Se você estiver à beira-mar, no Brasil, você teria a impressão de que o Sol nasce no oceano e morre no continente. E se põe no continente, por causa desse movimento, movimento de rotação. Dura 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Que é arredondando para 24 horas. Ele se dá em torno de um eixo que passa pelos polos. Uma coisa assim. Como se tivesse um eixo passando pelos polos. E aí, esse movimento de rotação, ele se dá em torno desse eixo. Outro movimento importante, é o que faz a Terra, ao girar, ao redor do Sol. Esse movimento, nós chamamos de translação. Esse movimento aqui. A duração desse movimento é de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Ou seja, esse movimento é o que determina a duração do nosso ano. Bom, são quase 6 horas a mais. Essas 6 horas são somadas e descontadas nos anos bissextos. Adicionando um dia ao mais no mês de fevereiro. Por isso que nos anos bissextos, o mês de fevereiro tem 29 dias, ao invés dos 28 tradicionais. Outro movimento particularmente interessante, é o que desloca a Terra, 23 graus, em relação ao pano de sua órbita. Então, novamente aqui, vamos usar o eixo para representar isso. A Terra tem esse movimento aqui também. Enquanto ela está lá, né, girando em redor do Sol, ela vai movimentando 23 graus esse eixo. Além dela rotacionar em torno do eixo, ela também oscila. Como se ela estivesse brincando de bambulê imaginária. Essa oscilação é o que faz a diferença das estações. Primavera, verão, outono, inverno. Essas estações, elas são mais frias ou mais quentes por causa dessa oscilação. Para mostrar isso, a gente pode imaginar, então, que a Terra vai girando ao redor do Sol. Durante o ano, aproximadamente 365 dias. E, ao mesmo tempo, ela vai fazendo esse movimento. Um movimento que o eixo da Terra se desloca em relação ao plano dessa translação, dessa órbita em torno do Sol. Ali, em dezembro, janeiro, é quando começa o inverno, né, lá no hemisfério norte. Então, nesse momento, a luz solar deve estar incidindo mais no hemisfério sul. Então, deve ter uma inclinação de 23 graus nesse sentido aqui. O hemisfério sul vai receber mais luz solar. Ali, para junho, julho, quando a gente começa as famosas festas juninas, né, a coisa se inverte. O hemisfério norte receberá mais luz em relação ao hemisfério sul. Então, lá na Flórida, o povo está indo para a praia e a gente aqui, principalmente nos estados do sul, né, está todo mundo encapotado, comendo, né, bebendo comida na beira do fogo e brincando de festa junina. Bom, esse tipo de demonstração pode ficar ainda mais interessante se você retirar o fundo adicionando um modelo, por exemplo, um céu estrelado. Aqui você pode mostrar essas mesmas coisas que eu mostrei aqui para vocês, mas sem aparecer o dedo do professor, sem aparecer as canetinhas. Aí, uma forma de você usar a realidade aumentada para ministrar as suas aulas. Para saber mais, visite o blog Brasil Acadêmico e procure por realidade aumentada. Comentários, críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Eu sou Alexandre Gomes para o blog Brasil Acadêmico. Obrigado pela atenção e até a próxima.